. 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 a puta do cara já está dentro da viatura lá, aquela viatura que está de ré encostado no muro lá filho de rapariga, e o cara não está muito bom não Deus abençoe ele coitado do porteiro, foi segurar o cara para não deixar entrar para não fazer bagaceira na escola, ele foi esfaqueado miserável da peste